Mãe lembra flores, amor e cheirinho gostoso, né? A mãe da gente é sempre bem cheirosa e pra isso a Marrogani trouxe vários kits e outras sugestões para presentes que eu tenho certeza que você vai gostar. Tudo bem, Anny? Tudo bem e você, Fé? Tudo bom. Mostra pra gente as novidades aqui que a Marrogani recebeu agora, em especial para o Dia das Mães. Bom, agora a gente recebeu a linha Secret Kisses, que é o Segredo dos Beijos, que é a linha base de rosas, seguindo essa tendência da Marrogani, que é trabalhar com rosas, né? Só que além desse toque floral, ela tem um toquezinho adocicado, então dá um diferencial pra essa linha. É uma linha completa, tem o creme de mãos, o sabonete, o hidratante, tem o perfume também. Eu acho bem bacana essa tendência da linha completa, porque assim, você não vai estar misturando cheiros, né, Anny? Tá um perfuminho, hidratante pro corpo, pras mãos, tá sempre com a mesma fragrância, né? É, é legal que um acompanha o outro, então você não fica com o cheiro de um, o cheiro de outro, fica tudo igual. Verdade. E chegaram também, gente, os kits aqui para o Dia das Mães, que é uma gracinha super fofos mesmo. É, esse é um relançamento, né? Toda vez que a Marrogani lança, há uma procura muito grande por esses kits, então principalmente esse do Kim, ela resolveu relançar. É aquele kit completo, vem sabonete, hidratante, shampoo, condicionador, um sabonete em barra e uma toalhinha pro rosto. Vale a pena dar uma passadinha aqui na Marrogani, tem o provador, você pode sentir o cheirinho do perfume que você quiser, a Anny mostra pra vocês, você vai ser super bem atendido. E daí já conhece os cheirinhos, né, Anny? Vê qual mais gosta, qual combina mais com o estilo da mãe e já leva um presente super bonito. Porque a Marrogani também montou vários kits e tem agora as necessaires que combinam com os produtos. Um exemplo é esse daqui, né, Anny? É, a necessaire também é sempre bastante procurada e agora veio na linha Wildcat, que teve um sucesso grande de vendas. Vem os produtos com a necessaire. É, vem o hidratante e o sabonete. É um presente super bonito agora para o dia das mães. E também aqui na linha Carro, chefe da loja, olha que graça, gente, tem o sabonete e o hidratante com a necessaire combinando. Olha que graça que fica, um presente lindo, super bonito, né? E o precinho tá bem especial, né, Anny? Sim, é um kit que fica R$ 65,00 e também vem na linha de rosas, que é o clássico da Marrogani e não podia ficar de fora, né? Então, tá esperando o quê? Dê uma passadinha aqui na Marrogani. Tem precinho especial, tem novidades, tem kits especiais para o dia das mães. Eu tenho certeza que você vai se encantar aqui na Marrogani. As meninas estão esperando por você com muitas novidades.